Próxima questão, qual das abreviaturas abaixo indica uma pequena redução gradativa no andamento? Isso está lá no nosso décimo primeiro módulo, página 71. Vão acompanhando aí, página 71 do MTS. Então, o que a gente quer saber? Qual que é a agógica aqui, né? Quem que lembra o que é uma agógica? A agógica é a variação do andamento. Então, eu tenho um andamento lento, moderado ou rápido. Dentro desse andamento, por exemplo, moderado, em uma parte eu vou ter uma variação desse andamento. Como? HAL, Pouco HAL, HIT, CESARAL e assim por diante. Aqui ele quer saber qual que indica uma pequena redução gradativa. Qual que é a pequena redução gradativa? Pouco HAL. Por quê? Não é o HAL, pessoal. HAL de ralentando, né? Ralentando é reduzindo, né? Redução lá gradativa. Mas o pouco é uma pequena, né? Um pouquinho só. Então, a pequena redução gradativa é o Pouco HAL. Portanto, a alternativa D. Tudo bem? O Pouco HAL, pessoal, ele tem lá no hino 15. Vocês lembram disso? O finalzinho do hino 15 tem o Pouco HAL, que é na terceira notinha aqui. Fá, 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 fá. 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 Legenda por Sônia Ruberti